Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano, entrei pelo cano. A lua foi toda vida uma quimera, só tem cratera, só tem cratera. Dei meia volta e na terra eu desci, buraco por buraco vou ficando por aqui. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano, entrei pelo cano. A lua foi toda vida uma quimera, só tem cratera, só tem cratera. Dei meia volta e na terra eu desci, buraco por buraco vou ficando por aqui. A lua foi toda vida uma quimera, só tem cratera, só tem cratera. Dei meia volta e na terra eu desci, buraco por buraco vou ficando por aqui. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano. Eu fui a lua no foguete americano, entrei pelo cano.